Música O ProJovem pra mim é um aprendizado, é o que você vai estar trabalhando no seu dia a dia com outras pessoas, que você vai poder ajudar, que você vai conversar, vai aprimorar os seus estudos. Música O ProJovem é um programa de capacitação profissional. Hoje nós temos 3.500 alunos, distribuídos em 3 unidades, alunos sendo atentidos em NASA Norte, NASA Sul e Itaguatinga. Esses alunos são distribuídos nos cursos de eletricista, construção e reparos, administração e saúde. O aluno vai ser capacitado até fevereiro do ano que vem, vai passar por 350 horas aulas. E ao longo desse período ele ganha vale-transporte, lanche, uniforme, material didático, ele ainda tem o seguro de vida. O governo dando uma estrutura completa para que o aluno possa se capacitar e ter um futuro profissional. Com as suas qualidades, com os seus limites, né? Eu escolhi a área da saúde, que envolve atendente de farmácia, atendente de laboratório, de análises clínicas, de odontologia também, atendente de escritório de odontologia, porque é uma área que eu gosto. As inscrições são feitas em todas as agências do trabalhador. As informações podem ser adquiridas pelo site da Secretaria de Trabalho, que é trabalho.df.gov.br. Todas as informações são publicadas lá. E ficar de olho aí, o jovem aproveitar, porque realmente é uma grande oportunidade de qualificação, de qualificação com qualidade e ingresso no mercado de trabalho. Eu como técnica de enfermagem, eu vou estar auxiliando, ajudando, conversando com quem realmente precisa. Eu quero exercer a minha profissão, quero ajudar o próximo, eu quero contribuir para que as coisas melhorem mesmo. Legenda Adriana Zanotto